Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Turá e mais uma vez eu estou não muito distante da cidade de Modeín, em um local conhecido como os túmulos dos Macabeus. Porém, este local não é realmente relacionado com aqueles túmulos que foram construídos há cerca de 2.200 anos atrás em forma de pirâmides, segundo o livro dos Macabeus. Esta é uma tradição moderna e este local está associado principalmente aos combatentes que caíram em batalha durante a Guerra da Independência de Israel em 1948, 49, 50 e 55. No Yoma Zikaon, este local está completamente lotado. Porém, durante o ano todo, onde está vazio, este local nos dá uma excelente oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre a história moderna do Estado de Israel. Então, mais uma vez, eu quero convidar vocês para seguirem comigo, por esta jornada incrível pela Odisseia Judaica. Estas colinas aqui, na Floresta de Ben Shemim e na região de Modeín, era, antes da fundação do Estado de Israel, a fronteira natural que separava os assentamentos árabes dos assentamentos judaicos na região central do país. O Ministério de Defesa de Israel construiu este monumento em forma de pirâmides e, ao mesmo tempo, de chamas, como uma forma de lembrar e conectar a herança do passado dos Macabeus, que fundaram o Estado Independente, apesar dos helenistas, junto à herança moderna, o movimento sionista que fundou o Estado de Israel. Esta conexão visa inspirar os novos soldados a seguirem pelo mesmo caminho e espírito daqueles combatentes de 2.200 anos atrás, para continuarem a luta por sua independência. Aqui, neste quadro, vocês podem ler um resumo em hebraico e em inglês sobre os conflitos que ocorreram nesta região de Ben Shemim. Do outro lado do monumento está esta parede enorme, com os nomes de todos aqueles que caíram em batalha e as principais batalhas, inclusive a queda de um avião, que ocorreu aqui em 1955. Avião que estaremos mostrando no próximo vídeo da Odisseia Judaica. Israel, Independência ou Morte? Aqui vocês podem ver os que caíram em batalha na Guerra de Tachar, que é a Guerra da Independência. Neste outro quadro, por exemplo, em cima está escrito até mesmo o local da batalha, Beit Nabala Nebatlat. E aqui embaixo também, Dir Tarif Beit Tarif. Kula Givat Koar. Um pouco mais ao ocidente. Aqui a batalha de Mitzpor Ben Shemim, na defesa de Gamsul, em homenagem a que eles caíram junto a Gamsul. Aqui, por exemplo, mostra uma placa sobre um comboio que estava levando alimento para Ben Shemim. E aqui, do Moshav, que está bem ao lado, Mevomorin. Aqui, do Vilarejo de Shilata. Mas o que mais me surpreende neste monumento é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. É uma passagem bíblica. Aqui podemos ler em hebraico 2 Samuel 1, 27. Como caíram os valorosos e pereceram as armas de guerra. Este é um lamento de Davi pela queda de Jônatas e Saul em sua batalha no Monte Gilboa. Bem ao lado desta parede, podemos ver também este recipiente de pedra, onde está escrito Skol. Aqui se colocam os produtos inflamáveis para formar uma tocha no dia do memorial. A palavra Skol significa lembre. Bem, agora que vocês já viram a parte do cerimonial e do memorial, eu quero levar vocês por uma caminhada leve em direção a um túmulo antigo, onde se pensava que era o túmulo dos macabeus. Porém, a pesquisa arqueológica mostrou que este túmulo é da época romana. Mesmo assim, como está bem próximo, acho que vale a pena caminhar um pouco e mostrar não somente as flores e este caminho belo, mas também o interior deste túmulo. Aqui, à minha direita, vocês podem ver um reservatório de água e, à minha frente, uma antena celular. Nós vamos seguindo por este caminho. Agora que já cheguei ao meu destino, vocês podem ver os pinheiros. ali do chamado túmulo dos macabeus, ou melhor, o monumento do túmulo dos macabeus. Eu vou descer por aqui, tem uma pequena escada que quase não se pode ver, mas reparem que eu estou junto de uma autoestrada. Esta é a autoestrada 443, a segunda mais importante que conecta Jerusalém com Tel Aviv. E bem aqui, ao lado da estrada, vocês podem ver esta gruta funerária, que foi preparada como mausoléu. Reparem bem que a placa que está praticamente apagada explica que se trata de uma câmara funerária do primeiro século, que foi utilizada também no período posterior, na Era Bizantina. Vamos dar uma olhadinha aqui em volta. Podemos ver que parte desta gruta também foi quebrada, provavelmente na construção da autoestrada. E agora eu vou tentar mostrar para vocês lá dentro. Ok, vocês podem ver dois ferros, um deitado e outro em pé. Os dois ficavam em pé para apoiar o teto da gruta, que provavelmente estava com risco de desabar. Agora eu vou tentar mostrar para vocês aqui também mais um ferro em pé segurando a gruta. Para o Estado de Israel, conservar este tipo de túmulo é muito precioso, principalmente porque ele está em um local isolado. Agora eu vou mostrar mais uma entrada em uma câmara de sepulcro. E aqui vocês podem ver que eram colocadas aqui urnas típicas do primeiro século, segundo e terceiro século, e a Era Bizantina. Porém eu posso identificar aqui uma barra de ferro pequena, que parece um pé de cabra. Voltando novamente à gruta anterior, eu posso identificar aqui também um balde. Isso mostra que alguém estava tentando escavar e retirar materiais da antiguidade para vender no mercado negro. Ainda posso ver também garrafas de plástico. Isso quer dizer que as pessoas ficaram muito tempo aqui tentando roubar antiguidades. Isto é algo simplesmente lamentável. Os árabes costumam roubar túmulos como este, vender as peças no mercado negro e simplesmente apagarem mais um pedaço da rica história do povo de Israel. Agora que acabei de mostrar para vocês a câmara funerária, eu quero que vocês vejam a autoestrada que passa aqui. Não perca o nosso próximo capítulo, Odisseia Judaica, Israel, Independência ou Morte. Não esqueça de fazer like e compartilhar o nosso canal. Tchau! 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 Tchau!